Qual foi o melhor investimento dos últimos 5 anos? Se você tivesse guardado R$ 1.000 todos os meses na conta corrente, você teria acumulado R$ 60.000 e nenhum centavo a mais. Os mesmos R$ 1.000 todos os meses, se fosse aplicado na poupança, você teria R$ 10.000 a mais do que na conta corrente, totalizando R$ 70.000. Agora, se você tivesse investido no Tesouro Selic, você teria nos últimos 5 anos acumulado R$ 19.000 a mais, ou seja, R$ 9.000 a mais do que na poupança. Mas agora vem a melhor parte. Se você já tivesse me seguindo nesses últimos 5 anos, você já estava pronto para dar um passo a mais do que na renda fixa. E poderia ter investido no ETF VOO, um fundo com estratégia de alocação nas 500 maiores empresas da maior economia do planeta. Seu lucro seria de R$ 34.000. R$ 1.000 todos os meses no ETF VOO, você teria acumulado R$ 94.000 nos últimos 5 anos. Livre de imposto de renda. Se você quer aprender a multiplicar seu patrimônio e investir com segurança e diversificação, Seguir o Davidson é a solução.